E aí, Manos! Beleza? Aqui é o Fora Facundo, mais uma vez aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez que a gente vai continuar com as corridas, com os bagulhos, a gente vai fazer as corridas. Esse cara tem que fazer 5 negócios, 220, 180, 167, tem que ser mais fácil. Vamos fazer isso aqui primeiro? Qual que é a parada? Tem que fugir, eu tava, como que é? Eu ia fugir com corvete, somente que o corvete tá nível 2, não tem nada a ver, cara, esse aqui subiu pro nível 5, isso aqui foi fácil, amigo, não tem nada a ver, isso aí é mais bom. O que é que eu tenho que fazer? Eu tinha visto que tem que fugir por 109 minutos, 200 mil de dano ao patrimônio. 9 minutos, batei 9 barreiras e 9 espinhos, ultrapassar, tanto faz. 10 minutos, ultrapassar, tanto faz. E eu afusei com o outro, eu ia, somente que aí, não vi o jogo adestido de bugar, aí beleza, foda-se. Esse cara é o Corvete muito mais rápido. Eu tenho que evitar curvas nesse nível Mas essa curva aqui serve Eu não gosto de ficar nessa parte aqui não Pode ser, continua o reto Não dá pra eu virar agora não? Por aqui eu consegui me livrar de alguns carros Já consegui passar bastante, um estrago foda 40 minutos só Ok Ok Esse dois carros foi meio filha da putagem Fodando ele Nossa, só 30 quilômetros Cara, eu tô com 500 mil de bounty 60 mil de dano no estado O helicóptero já encontrou o João agora doidão Olha isso, olha isso, olha isso Nossa Eu tenho que fazer essa curva muito rápido agora Eu tenho que passar do centro mais ou menos Boa Nesse nível você tem que evitar o máximo de curvas que você conseguir Vou passar a curva aberta aqui Não tem problema não Ok Gostei Gostei muito Gostei pra caramba mesmo 31 mil de dano 37 mil Posso dar no estado 2 minutos Mais uma barreira aqui Contou como barreira Negoçada É que eu sei quantas barreiras Normal já vou Você tá contando pelo menos Vai bater Vai bater Vai bater Vai sair voando Machina Não, não Você não me perdoa não Você não me perdoa não Bora, bora, bora Tinha 7 milhões Esse meio que ele precisou Pra correr contra ele Tinha cabelo nova Eu esqueci Esse aqui por aqui Vai ter mais uma barreira HECLIST DRIVER Nossa Nossa, que sorte Tá aqui, tá aqui, tá aqui Caralho, tá aqui É, só pra acessar É isso mesmo Olha lá Nem fui eu que capotei o carro Valeu O ideal seria tentar fugir dele Tentar bater o backup sempre Mas, é complicado Foi a parte que eu acelerei aí Fiquei comendo Não fiquei comendo Que tive esse spin Eu vou fazer o que tinha mostrado Tipo assim Quase no começo dessa série Que é como eu fugir da polícia Negoçado 5 Você só fica numa área Você fica chegando numa área Que foi como eu consegui passar Ah, tem problema Vamos continuar Você faz essa volta aqui Como eu consegui passar o nível 5 Nível 5 eu não quero negociar que você tem que fugir antes de meia hora Fiquei fazendo essa volta aqui Cadê? Ah, vou só essa volta aqui É de vez em quando Quando precisava Quando o backup voltava muito rápido Realmente tinha um negócio aqui Tinha outro por aqui Que ficava Aí eu batendo Coisa básica O helicóptero doidão Vai descer? Desce aí, cussão Desce aí Desce aí, na moral Você acha que eu tinha medo de você? Eu faço o seguinte Você pode não ficar muito chato Ficar dando a volta no mesmo lugar Você fica fazendo essa volta Essa volta é sucesso Principalmente que eu sou vida louca Então a gente vai correndo Filha da puta Dá um totô, dá um totô Ah, fica isso Dá um totô Vou sair daqui rápido Tem muita polícia Vai pra cima Aí já foi uma Acho que falta mais uma do Do espinho Vou sair daqui rápido Se não, fodeu Sucesso Também completei 200 mil 200 mil Posso bater na onde? Tem um estádio Por aqui Acho que alguém bateu aí Véi Ah, nem fui eu destruir Ah Seu ASBO Pro meu lado Puta da puta Bora amigo Bora, 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 bora Não precisa ter vergonha não Você não precisa ter vergonha de mim não Você pode correr atrás de mim Tanto que você esqueceu Se você não vai conseguir Sempre acabo vindo para esse lado Não tem como Essa é a melhor parte para fugir da polícia A metade dos vídeos que eu gravei nessa série Eu acabo nesse estádio fugindo da polícia Me segue, me segue, me segue de perto Isso Nossa 150 mil 180 mil Você não estava aí Você não estava aí Você não estava aí Não sei até saber Parece uma barriga policial aqui Não apareceu Que milagre Pronto Falta um minuto Meu Deus do céu Dois milhões em baúri Em baúri Sabe por quê? Porque eu tenho mais baúri Bora amigo Bora, bora, bora Oh não Você fica aí Tanto faz Eu não me importo meu amigo Eu não me importo Ah Curcione Curcione Tirai Fui suar o carro Vá-ci Você fica fazendo só esse caminho aqui Sucesso É como É sucesso My friend Vai lá vai Isso Boa Dez segundos Dez segundos Quase que vou para o outro lado Quase que vou para o outro lado Quase que vou para o outro lado Oito Cinco Quatro Do lado Dois segundos Dois segundos Isso Boa Pão seus cus agora Não sai voando Boa Não sai voando Vai devagar Aqui Nossa Que engraçado Esse computador no macho Cara O vídeo vai dar 12 minutos Nossa Engraçado Esse vídeo Ficou curto Mas Oh galera Todos What for you Ah Coisa rápida Deixa eu ver É chato Para correr com ele Galera Então o vídeo é esse Se você gostou Dá like Compartilha Se inscreva É isso aí Valeu Falou E até mais Tchau Tchau